Música Salve galera, aqui é o Ed na área novamente Com mais um bate papo a mão A questão é Não existe obra ruim E sem autores, sem vontade de criar As pessoas falam assim Por que eu não consigo emplacar um sucesso Por que eu não consigo ganhar um concurso Eu não consigo, sei lá Fazer sucesso com a minha obra E por que muitas vezes Não sabe pra quem está desenhando Essa é a verdade Então você não encontra Seu eu verdadeiro Então você acaba desenhando coisas E criando histórias que os outros Contariam, não uma história que você Contaria, que tipo de obra Que você quer contar A partir do momento A gente vai lá e descobre o que realmente Nós queremos, o nosso estilo A gente consegue Dar mais vida e tempero Pra aquilo, consegue dar mais Voracidade E vivacidade Minhas primeiras histórias Que eu cheguei a ler Eram todas vagas Superficiais Batuchones Típicos Mangas típicos E eu pensei que as últimas obras que eu fiz Inclusive uma que eu fiz A coletânea do Estúdio Armão Que é essa daqui Eu tenho uma história Que eu fiz sobre Desafiar a louça Nós tínhamos que fazer Aventuras cotidianas E eu pensei Qual é a coisa que eu mais odeio De fazer louça E olha só que engraçado Essa história Eu não contei pra ninguém ainda Primeira mão aqui pra vocês Essa história Ela veio assim Tão rápido Tão rápido Que eu rascunhei De um bloquinho A seis Que eu tinha jogado Aqui em casa Sabe Que assim E deu sei lá Oito páginas Eu só depois Eu aumentei pra dez Mas assim Vem natural Porque a comida é bom A minha mulher Ela cozinha muito bem Só que Ela faz uma louça É uma louça monstruosa Aí quando eu chego Eu olhei pra aquilo Eu vi um monstro naquilo Então Eu desenhei a história Passando nisso O cacarinha desafiando a louça É uma das que a turma Mais gosta de ler Na coletânea Olha só Uma coisa que eu me identifico Muitas outras pessoas Também começam a se identificar Então o segredo do sucesso É esse gente É você ser autêntico É você ser autêntico E focar na sua essência Se você é zoeiro Erro Erro Cria uma história Totalmente maluca Com personagens zoeiro Só com zoeira Coisas malucas Ah mas eu vou fazer sucesso Dane-se Dane-se É pra gente parar De ficar desenhando pros outros E desenhar um pouco pra gente Peraí Se alguém chegar e falar assim Ô fulano Você desenhou o meu roteiro E aí eu te pago Opa Aí sim Aí você para E vira um trabalho E você desenha pra pessoa Criar histórias Pra satisfazer os outros É uma coisa Agora criar só pra satisfazer você É outra Então o segredo do sucesso Realmente tá aí É a partir desse momento Que você encontra Você reflete um pouco Sobre o que você gosta Que tipo de história Eu realmente queria contar Essa história Eu realmente queria contar Desse jeito Então O segredo tá nisso Você tem que contar Do jeito que você gosta Colocar elementos Que você gosta A narrativa Que você utiliza Eu volto aqui a falar Eu defendo Que o desenho tem Passar o mínimo De movimento possível Tem que passar o movimento Porque é mangá É muito movimento Quadrinho O quadrinho em si Você tem que passar A sensação de movimento Que é frame É frame Uma narrativa sequencial Você tem que passar Esse movimento Então se você não consegue Passar movimento Pelo quadrinho Então é um problema Pra essa parte De criação Pra você trabalhar Esse encontro Com você mesmo É só assim É só você Vendo que tipo de Coisa Balança mais O seu coração Que você realmente O que te deixa Empolgado Que te deixa Empolgada Pra contar Aquela história E eu repito aqui Não ter medo De ser feliz Apenas crie História Gorn Hentai Sei lá Solta Tira isso da cabeça Exutiliza Joga no papel Coloca ali Talvez você nem mostre Pra alguém Mas pelo menos Ela vai estar ali Então você vai criar Esse mecanismo Vai estar uma porcaria Dane-se Vai Continua desenhando As pessoas vão se identificar Porque elas gostaram Do seu estilo Do seu estilo De fazer E é aí que o sucesso Vai vir Então não se preocupa Tanto com o sucesso Em agradar Várias pessoas Se preocupa Em passar O que está aqui dentro De você Na história É isso Que você tem que se preocupar Com essa questão Você passar o que está Dentro de você Dentro da história Belezinha? Então o vídeo é curto Porque eu nem faço Script aqui Quando eu sinto vontade De falar Eu falo E gravo o vídeo Com vocês Deixem o comentário Aí embaixo Se vocês estão gostando Desse bate-papo armão Se vocês querem ver mais Que tipo de tema Vocês gostariam De ver aqui Deixem nos comentários Qual o tema Que a gente poderia falar Se eu Se tiver um respaldo Legal De likes Deixa já o seu like Porque isso mostra Pro YouTube Que você quer mais Se você gostou desse vídeo Que você quer mais dele Lembre-se de se assinar Aqui nas notificações Do canal Sendo o sininho aqui Que você vai receber Toda vez que tiver Vídeo novo Você vai receber Uma notificação nossa Ok? Então não esquece De deixar o like Porque isso ajuda Muito a divulgar O canal nosso A propagar A palavra Dos quadrinhos Para seus colegas E amigos Antes de finalizar É importante a gente falar Sobre o nosso Apoia-se Se você é um quadrinista Que está aí Sem vida nenhuma Produzindo sozinho E sofrendo Seus problemas Acabaram Amigo Agora você tem A mentoria Do Estúdio Armon Que está aqui No link Após Para vocês Nossa mentoria Como funciona Essa mentoria Você vai pagar Por mês Um valor Bem simbólico Lá no caso Que a nossa mentoria Está só Precinho Muito em conta Como vai ser Essa mentoria Você vai receber Mensalmente A nossa ajuda Para você Criar A sua obra Desde o roteiro Até o storyboard Até a finalização E quem sabe Até a impressão E comercialização Do seu HQ Tudo isso Fazendo parte Da nossa mentoria Ok Se você quer Impulsionar A sua carreira De quadrinista Nacional Que agora está Crescendo bastante Aqui no Brasil Entre no nosso Apoia-se Para vocês Verem Como é O nosso trabalho E ver as outras Recompensas Que tem lá Que é muito legal Ok E para aqueles Que interessaram Está no link Abaixo também As aventuras cotidianas Para vocês comprarem O meu sketchbook Também está na promoção Enfim galera É isso daí Obrigado E não se esqueçam Continuar a produzir E não se esqueça